Ah, que sonho! Um videotape que dentro de mim retrata Tudo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de paradais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde o Soshi é o Deus Aqui eu vejo plautas lindas e cheirosas Todas me dando passagem perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de paradais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus É que meu eu este tão desconhecido Jamais irei traído Jamais irei traído Este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de paradais Cantando para a majestade o sábia Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de paradais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de paradais Cantando para a majestade o sábia O sábia Que sueño Que lindo sueño Então, eu vou receber no sábia